E aí, galerinha, aqui quem fala é o JV Games, trazendo aqui mais um vídeo com vocês de Minecraft, só que iniciando uma série nova, Minecraft Park dos Dinossauros. E como vocês podem ver, aqui já tem um dinossauro, né? Esse adão é o seguinte, galera. Já nasce naturalmente os dinossauros no mundo, também dá pra você criar dinossauros híbridos. Por enquanto, ainda não dá pra criar os dinossauros normais. E pra mim, não dá pra criar os híbridos, galera. Por causa que toda hora que eu pego alguma máquina, meu Minecraft dá problema, galera. Uma máquina. Toda hora que eu pego uma máquina, meu Minecraft dá problema. Né? Então, não dá pra fazer híbrido dessas coisas. Então, o que que eu vou fazer? Vai ser o seguinte, dá pra gente minerar o âmbar, né? Pra fazer os dinossauros. Então, eu vou fazer assim, olha. Tipo, se eu minerei dois ambas, eu venho aqui, entro no criativo e pego, e sorteio dois dinossauros pra gente pegar. Aí, esses dois dinossauros eu coloco no plástico. Então, vai ser basicamente assim, galera. Eu acho que vocês entenderam. Eu explico direito, melhor, né? Então, bora começar o básico, né? Os dinossauros já dão spawn normalmente, né? Como vocês podem ver, mas daí não vai ser... Não vai dar muito problema, não. E já tem dois gigantossauros aqui. O criador desse eadon, galera, é brasileiro. Ele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o canal dele na descrição e o gigantossauro tá vindo. O dinossauros tá brigando ali, né? Então, bora pegar uma madeirinha aqui pra fazer nossa crafting table. Como vocês sabem, início de série não tem muita coisa pra fazer. Pelo menos nos primeiros episódios. No próximo episódio, eu pretendo fazer uma mineração pra conseguir os primeiros zambas. E, galera, esse addon aqui tem mais de 60 dinossauros, se eu não me engano. Eu acho que é. Não sei se tem 60 ou tem mais. Eu não me lembro. Mas esse addon aqui é bem da hora, galera. Eu vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês instalarem esse addon, galera. Agora que eu aprendi a colocar os negócios na descrição. O negócio mais fácil do mundo eu não conseguia. Olha ali, galera, aquele dinossauro ali. Ele não vai me atacar, não. Ele é um herbívoro. Ele só vai me atacar se ele se senta ameaçado. E se eu bater nele e ele não tá se sentindo ameaçado, então a gente pode continuar de boa. Eu quero fazer o parque aqui, galera. Por causa que aqui é uma planície e vai ser bem mais fácil de fazer o parque. Por causa que se a gente faz o parque por ali, ó. Naquela área ali, vai ter muita montanha. A gente vai ter que planificar tudo. Então vai ser bem difícil. Então tá, bora fazer a crafting table. Deixa eu fazer aqui. Espera aí. Isto. Aqui vai ser a nossa base por enquanto. Eu quero fazer isso por um laboratório mesmo. Que a gente não vai usar máquinas. Né? E a gente, esse addon, galera, tem biomas novos. Construções tipo laboratórios abandonados. E ninhos de dinossauros. Então bora lá fazer uma picareta. Já pegar pedra. No início do... Nesse vídeo, galera, eu já quero achar ferro. Por que eu quero achar ferro? Pra conseguir já... Arrumar as coisas. E já... No próximo episódio, já conseguirmos ir... É... Pegar... Como que eu posso dizer? É... O âmbar. Né? Então tá. Bora lá, bora lá. Então deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver pra onde que a gente vai minerar. Então tá. É... Lugar que a gente pode minerar. Deixa eu ver se aqui é uma caverna. Espera aí. Tem algum dinossauro vindo? Eita, tem um bebezinho ali. Cadê o gigantossauro? Eu não sei. E galera, meu objetivo nessa série é conseguir todos os dinossauros do Adam no nosso parque. Então bora pegar aqui. Eita. Vamos pegar aqui pedra. Eita, galera. Nossa, todo lugar que eu tô tentando pegar as coisas... Alguma coisa acontece. Primeiro foi a gravel ali caindo. Agora... É os blocos caindo no chão. Ai. Ai, eu podia ter pegado uma tocha. Não tá dando pra eu enxergar bem. Aqui não é pedra. Aqui já é pedra. Vou pegar pelo menos aqui umas 15 pedras. Eu não sei se já vai ser o suficiente pra fazer tudo que eu quero. Ah, não. Vou pegar umas 17. Não, não sei que é gravel. Tem aranha aqui. E vocês sabem que eu não gosto de aranha. Isso... Ah, vou pegar umas 20 já. Ai, o que que eu faço pra voltar? Dou um barra kill. Em mim mesmo. Pra eu voltar. Barra... Kill. E galera, desculpa aí ter... Ficado um tempo sem vídeos, né? Vai ser assim. Não vai ser sempre que eu vou estar postando vídeos. Nascer. Isso, voltamos aqui. Ah, eu tinha deixado um baú bônus. Nossa. Aqui já tinha uma picareta de pedra. Nossa, galera. Eu esqueci que eu tinha colocado um baú bônus. E desculpa aí, galera. Se vocês estiverem ouvindo um barulho alto no fundo. É por causa que tem um caminhão aqui passando. E é um caminhão que tá vendendo esse negócio. Vocês já devem imaginar o que que é. Né? Então, bora lá. Deixa eu pegar o baú também, né? Deixa eu pegar tudo. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? O âmbar, galera. A gente só acha ele na camada 16 ou abaixo da camada 16. Então, é bem fundo. E olha que tem carvão, galera. Ai. Então, a gente só vai achar âmbar lá no fundão das cavernas. Né? Eu também vou fazer bombas, TNTs, né? De dinamites. Pra explodir. E a gente conseguir achar âmbar mais fácil. Como que eu vou subir aqui? Ah, vai ser difícil. Deixa eu ver. Aqui, ó. Espera aí. Isso. Vou pegar aqui. Esta. Este cavão. A raridade do âmbar, galera. É igual. A raridade do âmbar é igual a de um lápis lazulho até menor. Né? E se vocês quiserem instalar esse addon, galera. Eu vou ver se no final eu mostro como instalar ele. Ou se não, eu vou fazer em outro vídeo mesmo. Eu ainda não sei. Depende muito de quanto tempo o vídeo vai pegar, assim, só na gameplay, né? E galera, por enquanto que eu tô tentando subir aqui essa montanha, deixa seu like aí e se inscreve no canal, galera. Isso daí vai ajudar muito. E compartilha o vídeo aí para os seus amigos que gostam de Minecraft e aqueles que também gostam de dinossauros. É, eu vou perder quase minhas pedras e tudo. Deixa eu subir. E isso, subi tudo. Olha, já demos de cara com os dinossauros aqui, né? Deixa eu ver. Montanha bem grande. Não vi nenhum ferro por enquanto. Essa montanha que tá me lembrando aquela lá do meu primeiro vídeo. Tá no mesmo bioma, montanha. É praticamente igual. Só tem algumas coisas diferentes. Pena me afastar muito da planície. E já tá ficando de noite. Eu podia ter pegado umas ovelhas, mas pior que eu acho que eu nem vi ovelha. E galera, quando eu começar a fazer o parque, eu vou ter que... Que doméstica a cada dinossauro. Por causa que doméstica a ele, eles não vão dar despawn. Vocês sabem que no Minecraft tem muito problema de despawn, né? Desmob. Deixa eu ver. Olha uma caverninha ali. Lá, com certeza tem ferro. Tem que ter ferro. Se tiver ferro, aquela caverna ali não é uma caverna, galera. Opa, outra caverna maior. Hum, interessante. Aqui. Ferro. Só tenho mais duas tochas. Tenho que usá-las com sabedoria. Não, não achei nada de ferro. Queria achar pelo menos um ferrinho, galera. Só um mesmo. Aqui embaixo deve ter... Deixa eu pegar aqui as tochas. No Minecraft podia, se a gente ficar só segurando as tochas mesmo, já ir, né? Já ir iluminando. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Nada. Hum, nada. Eu peguei a trocha? Não, ela tá ali. Ah, que raiva. Isso... Peguei. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Aqui. Finalmente, achamos ferro. Deixa eu pegar aqui minha picareta de pedra. Esse daqui já faz ferro o suficiente pra gente fazer já uma picareta. Ali já tem uma abertura. Vou passar aqui pela essa abertura aqui. Peraí. Deixa eu subir aqui. Opa, ali tem aranha. Vem cá, filha. Vem. Morre. Pegue fogo. Listo. Ai. Não, não, não. Sai, sai. Ah, não, não. Não. Não vi. Pra mim, quem é isso? Pra mim... Ah, eu tava em outro lugar. Onde é que eu tô? Quase aqui. Agora eu vou tomar mais cuidado pra eu morrer. Mas o objetivo já foi concluído, né? Que era achar o ferro. E o gigantossal tá ali. Ai, ai. Será que ele tá me vendo? Chegar aqui pertinho dele. Olha que bonito a textura dele, galera. Ai. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai. Ai. Que grandeza esqueleto, galera. O gigantossal dá muito mais dano e tem dois vindo aqui. Meu Deus do céu. Que azar. O que é que eu fiz fazer, galera? Vai, eu tô preso. Cadê? Ai. Não, bruxa. Ah, que raiva. Odeio, bruxa. Ah, morre. Ah. Não, não. Você vai morrer. Eu vou te matar aqui. Ah, que raiva. Ai. Ah, parado. Ah, parado. Eu tô brigando ali com o meu nome. Ah, perfeito. Eu fujo. Ai. Galera, eu tô envenenado. Não, cruz pernão, cruz pernão, cruz pernão. Ah. Nossa, galera. Tá atento. Tá aparecendo um Minecraft. Minecraft. Isso. Olha aqui. Deixa eu... Vou fazer as coisas aqui mesmo. Ó, que eu abro. Deixa eu fazer aqui a fornalha. Fornance. Né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar agora... Isto. Isso. Agora já tem um lugar aqui pra iluminar. E esse daqui foi o vídeo, galera. Eu vou ver se... Eu vou tá ensinando aqui como fazer o download, tá? É... Nesse vídeo aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Eu vou dar um pause aqui e já volto. Já conseguimos achar o ferro. Então, bora lá. Então, galera. Vocês vão vir aqui, né? No... Vocês vão apertar lá no link que eu vou deixar lá na descrição. Ou nos comentários. Eu vou ver qual dá mais certo, né? Aí aqui vai ter o canal... Aqui vai ter o... O criador do Adam, né? Aí aqui embaixo vocês vão ver, né? Que tem... É... Algumas fotos do Adam. Y Dinocraft. Tem muitos dinossauros mesmo. Aqui tem alguns que vocês podem ver, né? Agora tem que ler embaixo. Espera carregar um pouquinho. A internet aqui não é muito boa. Deixa eu ver aqui. Tem que esperar carregar. Por causa que tem uma aba de comentários ali. Eu quero instalar o Adam pra vocês verem. Espera... Aí vocês vão ter que ir pra baixo, galera. Sempre indo assim pra baixo até as fotos acabarem. Só tem que esperar aqui carregar. E não carrega. Aí tá carregando agora. Vai demorar bastante, galera. Eu acho que pelo menos pra mim vai demorar. Por causa que a minha internet aqui não é muito boa. Aí também tem os ovos de dinossauro, galera. Bem da hora. Aqui tem os galimimos. O T-Rex. O T-Rex. Galera, esse daqui é o Uamba. Essas daqui são as máquinas, galera. Que quando eu pego dá problema. Né? As máquinas de DNA. Ele tinha falado que mais pra frente ele... Ele tinha testado, né? Que um jeito de fazer os dinossauros pela crafting table. Né? Normal mesmo. Isso daí seria bom pra gente, né? Por causa que pra mim não dá, né? Usar as máquinas. Aqui, ó. Essa daqui é a estrutura abandonada, né? Que é o laboratório abandonado. Esse daqui são os ninhos, galera. Aqui, ali atrás, é o novo bioma. Tem Dominus Rex. Tem muito dinossauro. Aí vocês vão vir aqui, ó. E apertar. E vocês vão apertar aqui em... Download Y-Dinocraft. No de cima, tá? Aí vocês vão esperar um pouquinho. Aí vai carregar aqui. Aí, galera. Vocês vão ter que fazer o seguinte. É... Vocês vão ter que ficar aqui nesse anúncio, né? Por 10 segundos. Né? Então... Tem que esperar um tempinho, né? Eu não sei porquê. Mas vamos ter que esperar. Eu acho que já tá bom. Agora já pode tirar? Não. Falta um segundo e isso. Agora vocês vão apertar nesse... Active Notifications. Aí vocês... Aí eu não sei aqui. Eu vou permitir. Eu não sei. Eu acho que é pra... Isso daqui faz você receber todas as notificações do criador do addon. Tipo, se ele fazer mais um addon. Ou se ele atualizar algum addon. Ele fez vários addons, galera. Só pra vocês terem uma noção. Ele fez mais de 4 addons. E todos os addons deles são bem daora. E bem grandes. Espera aí. O meu tá dando trave aqui, né? Espera aí, galera. Ô, galera. Voltei aqui. O meu tava dando um pouquinho de trave, né? Tava travando um pouco. Aí vocês vão ter que ver um vídeo aqui, né? De 1 minuto e 8 segundos, se eu não me engano. Vou abaixar aqui um pouco o volume. Eu vou dar um pause aqui, né? Só pra o vídeo passar. E eu já volto. Galera. O negócio aqui já acabou, né? Aí você vai apertar no X. E quando você tiver feito isso tudo, galera. Vocês vão apertar em continue. Aí vocês vão esperar aqui 7 segundos, né? 10 segundos só que já passou. Aí aqui 3, 2, 1. Quando acabar, vocês vão apertar nesse direct access to YGinoCraft. Aí vocês vão apertar, vai dar esse carregamento aqui. Aí, galera. Vocês vão precisar de um... É como que eu posso dizer? Um aplicativo de pasta pra guardar os negócios, né? Pra guardar os arquivos. Aí vocês vão apertar em YGinoCraft. YGinoCraft, né? Naquele verdezinho ali. Aí vai dar um download. Como vocês podem ver ali em cima, onde que fica as horas. Deu um negócio de carregamento. E agora deu um negócio de ok. Aí vocês vão pra o seu... Qual é o nome? O seu... É... Gerenciador de arquivos, né? Eu tenho um aqui, né? Que eu já vou falar o nome. Só vou ir até ele. Então eu já volto. Então, galera. O meu é um chamado Explorer. Depois eu vou colocar... Tentar colocar o link dele na descrição. Né? Eu não sei se ele tem link, né? Aí vocês vão apertar... É... Espera aí. Aí vocês vão apertar nesse daqui, ó, galera. O Downloads. Aí aqui vai ter um YGinos. Né? Aí você aperta nele. Né? No YGinos. Eu não sei qual que tem que apertar. Eu vou apertar nesse daqui do meio. O YGinos do meio. Aí você... Aí, galera. É bem capaz de... Você já for... De... Você já ir... É... Direto no Minecraft. Ou se não... Aparecer uma coisa lá, né? Com o símbolo do Minecraft. Aí já é só você apertar no símbolo do Minecraft. Então, galera. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar deixar o link dessas coisas na descrição, né? Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Deixe seu like se você ainda não deixou. Se inscreva aí se você ainda não é inscrito. E compartilhe o vídeo. Então, foi isso, galera. Falou. E fui. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.